Oi, tio Chico, beleza? Como é que tá as coisas aí? Tudo certo? Tudo bem. Tio Chico, desculpa o seu áudio ficar longo, vou tentar falar bem rápido. Eu quero levantar uma questão aqui que me incomoda no Brasil e eu queria a sua opinião, e até a opinião do Renan, que ele é especialista no assunto aí, ele pode falar até melhor sobre isso. Vamos lá. A situação do seguro, da maneira como o Brasil lida com o seguro, me deixa um pouco incomodado e eu preciso explanar primeiro como é que funcionam as coisas aqui, para vocês entenderem o meu ponto de vista. Aqui onde eu moro, você é obrigado a ter seguro no seu carro. Aqui as câmeras das viaturas e as câmeras do trânsito, elas fazem checagem em tempo real, se o seu seguro não estiver ativo, da bandeira vermelha no seu carro, você é parado e pode até perder a CNH, o carro é removido. Então assim, você tem que ter o seguro, é obrigatório ter seguro. Só que só é obrigatório para terceiros. Se você quer incluir para você, tudo bem, mas é obrigatório para cobrir para terceiros, certo? Então quando você tem algum acidente aqui, você recorre ao seu seguro e tudo mais, e aí você consegue cobrir as despesas. Você mesmo, se você for acidentado, você pode acionar o seguro da pessoa pela placa do veículo, e aí você consegue ter todos os custos aí cobertos. Então você não fica na mão. E no Brasil, a coisa é muito complicada, cara, porque a gente vê o pessoal estolando prejuízo, né? Acaba que prejudica apenas o lado que quer andar certo. Se você faz seguro no Brasil, você, mesmo quando você bate o seu carro em alguém, só for um acidente, alguma coisa, você acaba tendo que pagar a sua franquia. Então acaba que o prejuízo é esse teu de todo jeito. Então eu acho que o DPVAT é muito ruim. O sistema que o DPVAT é feito é muito, muito fraco. Então o Brasil devia adotar esse sistema, né, cara, de você ser obrigado a ter um seguro para cobrir pelo menos os terceiros para caso você vier fazer alguma coisa no trânsito, a pessoa não ficar na mão. Porque o que a gente mais vê é alguém que está errado, né, falar que simplesmente não vai arcar porque não tem dinheiro. Então isso é muito complicado e eu queria a sua opinião nessa área. Essa questão do seguro aqui ser obrigatório é até coíbe acidente, porque na dúvida a pessoa dá preferência. Porque se você acionar o seu seguro aqui, você pode subir o preço dele ou até ser cancelado. A empresa pode negar te segurar dependendo da situação. Então assim, isso até coíbe um pouco os acidentes, que a pessoa na dúvida ela para, na dúvida ela dá preferência para o veículo, para o pedestre e tudo mais. Então assim, desculpa o áudio longo aí, mas é só para explanar a minha insatisfação com a situação do seguro no Brasil, certo? E queria a sua opinião sobre isso aí. Forte abraço. Tem mais. E rapidinho aqui, o Lascados pelo Mundo ainda está funcionando, porque se tiver eu vou mandar aí um vídeo aí. A gente tem um orgulho muito grande aqui, que a maior oficina de motos aqui da cidade aqui, ela é brasileira, cara, e tem motos sensacionais. Se tiver valendo eu vou tentar fazer um videozinho lá. Três minutinhos é pouco, que é o tempo que você colocou aí, que tem que ser o máximo. Mas dá para mostrar algumas motos lá e mostrar como é que funciona a oficina, como que é organizada, cara. E vou mandar para vocês aí. Forte abraço. Beijo eu, desmanda para o meu WhatsApp, que eu vou colocar lá no meu Instagram, que é o quadro Lascados pelo Mundo. É um quadro que você pode mandar quantos vídeos você quiser, de até dois minutos, que eu vou colocar lá no meu Instagram. Aí você pode até falar o quadro Lascados pelo Mundo. Já tem gente do Brasil inteiro. Paulo Cabral, quando foi representando as organizações Sepúlveda lá na Alemanha, fez vídeo também. Tem pessoal de Recife. Então aí, onde você está, manda um vídeo dos Lascados pelo Mundo para eu colocar lá no meu Instagram. Então me sigam lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda. Fique à vontade, Eudes. Sobre essa questão do seguro obrigatório. Aqui no Brasil, existe uma corrupção desde que o país se tornou o Brasil. A gente sabe que desde a época dos portugueses, quando aportaram aqui no Brasil, a corrupção veio junto. O absurdo da corrupção. E isso faz parte da nossa nação, da formação como nação brasileira. Corrupção, desde o início, desde 1500, que o nosso país é um país formado por pessoas corruptas, dirigentes corruptos. Não existia um senso de formação de país, de comunidade, de senso de país. E nós sempre fomos uma colônia para ser extorquida, para tirar todas as riquezas daqui. E sempre com os primeiros europeus que vieram para cá. Eu não vou nem falar os habitantes daqui, porque aqui os habitantes não tinham esse senso, desse senso de corrupção, como nós entendemos na sociedade. mas os primeiros europeus que cá vieram, eles foram corruptos, degradados, e sempre viviam dessas maracutaias. E as coisas vão se mantendo no decorrer dos séculos. E o absurdo está aí. Então, por que o Brasil não muda? Por que a legislação brasileira, e aí eu digo os parlamentares, que podem e devem mudar essa lei, e sim fazer com que cada um tenha um seguro privado obrigatório, e não um seguro público ou governo, seguro obrigatório do governo. Tem toda uma questão de corrupção. E aqui eu vou mostrar para você uma matéria do G1, G1, uma matéria do dia 16 de abril de 2015. Prejuízos com fraudes no DPVAT são de 1 bilhão no país, dizem Ministério Público e Polícia Federal. Fraudes desencadearam a operação Tempo de Despertar em Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Apenas no norte de Minas Gerais, o rombo é de 28 milhões. 40 pessoas foram presas. Órgãos que apuram as fraudes no DPVAT, investigadas na operação Tempo de Despertar, apontam que os prejuízos aos cofres públicos podem ser de 1 bilhão de reais em todo o Brasil. A estimativa foi feita depois que o Ministério Público e a Polícia Federal descobriram que apenas no norte de Minas Gerais o rombo é de 28 milhões. Em decorrência das irregularidades apuradas, 40 pessoas foram presas nessa segunda-feira, dia 13 de abril de 2015, em Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os detidos, há 14 empresários e pessoas ligadas a eles. Um policial militar, 11 civis, sendo um delegado, 3 médicos, 8 advogados, 3 fisioterapeutas, o empresário permanece foragido. A Justiça expediu 229 mandatos. Aí abre aspas. A seguradora líder que administra o DPVAT no país arrecada 10 bilhões de reais por ano. Destes, 45% vão para o Sistema Único de Saúde. O restante, mais de 5 bilhões de reais, são utilizados para o pagamento de idenizações. Se 20% dos pagamentos forem feitos irregularmente, há um prejuízo de 1 bilhão de reais, quando temos em vista que esse percentual pode ser ainda maior, entre 30% e 50%, explica o promotor Guilherme Royadella. Fraudes em todo o Brasil. Eu preciso deixar claro, galera, que recordar é viver. Eu estou lendo uma matéria de 2015. Recordar é viver. Vamos lá? Fraudes em todo o Brasil. O delegado Marcelo Freitas explica que na primeira etapa da investigação foram identificados os núcleos locais envolvidos na fraude. Posteriormente, foi descoberta a relação entre membros dos grupos, como advogados, por exemplo, que tinham ligação com advogados de outros estados. Por isso, segundo ele, que há, abre aspas, tempo de despertar, fecha aspas, embora tenha sido feita a partir de irregularidades em Minas Gerais. E aí, vamos lá. Abre aspas, do delegado Marcelo Freitas. A operação policial, nesse momento, focou em algumas das principais cidades de Minas Gerais. Enfim, deixa eu só seguir com isso aqui e vamos entender o esquema. E aí, Eudes, você vai entender como o Estado brasileiro se aproveita do DPVAT e por isso que as coisas não mudam, porque tudo aqui é feito para corromper, é para que hajam desvios. Não existe bom senso nesse país. tudo que é gerado para imposto e tudo que não é privado, ou seja, olha, cada brasileiro faz o seu seguro, como aí na Inglaterra, cada um faz seu seguro e está tudo certo. É obrigatório, mas é um seguro que não é do Estado. Não, aqui é do Estado. Então, eles arrecadam exatamente por isso que não muda, porque dá a possibilidade de gerar corrupção, desvio de dinheiro. E agora vamos ao ponto do esquema. Para conseguir que o seguro fosse pago de acordo com o Ministério Público e a Polícia Federal, os envolvidos fraudavam documentos como boletins de ocorrência, atestados médicos e procurações. Por isso que tem advogado, fisioterapeuta, médico, tem um monte de gente envolvida. Além disso, conseguiam ter acesso a informações privilegiadas, com dados de possíveis vítimas por meio de funcionários de hospitais e polícias. Lesões causadas por brigas entre casais, brigas em bares e partidas de futebol eram atestadas como se fossem provocadas em acidentes de trânsito, corrupção, por iniciativa de denúncia de juízes que encaminhavam casos como indícios de fraude para o Ministério Público e a Polícia Federal, que as investigações começaram apenas em Montes Claros, Minas Gerais. Dos 60 mil processos em tramitação, 10 mil são relacionados ao DPVAT. E resultado, vamos agora chegar ao que aconteceu. Isso é uma matéria de 2015, isso foi, verificou-se que é uma fraude e os cofres públicos foram restituídos e nós ficamos em torno de dois ou três anos sem o imposto DPVAT, sem a cobrança do imposto DPVAT. Olha só quanto dinheiro tinha em caixa. E aí saiu dessa empresa a LIDER, a seguradora LIDER, essa seguradora, ela saiu do jogo e foi administrado esse montante, esse valor de imposto foi para a Caixa Econômica Federal. E esses anos todos, gente, peço desculpas, dois, três anos, talvez mais até, foi administrado pela caixa para você ter ideia de quanto dinheiro tinha. E dinheiro de corrupção, dinheiro desviado, e imagine quantos anos essa galera desviou dinheiro. Anos e anos e anos de corrupção. E isso perdurou até, de acordo com este governo que cá está agora, até o ano passado. Então, dizem, porque até agora não vi esse DPVAT sendo cobrado, até agora não recebi nenhuma notificação do DPVAT sendo cobrado. mas dizem que a partir desse ano vai ser, vai retornar a cobrança do DPVAT, o que abre margem novamente para mais corrupção. Então, nosso país é formado por políticos, pessoas corruptas. Então, a partir do momento que você descentraliza e cada um no seu quadrado, ou seja, iniciativa privada, eu tenho o seguro obrigatório no meu carro, está tudo certo. eu tenho o seguro da minha seguradora para terceiros, eu tenho. Todos os meus veículos, 100% dos meus veículos, tem seguro para terceiros. Então, não tem problema. Se eu bater no carro, para quem não sabe, seguro para terceiros é, se você danificar o carro de alguém, você bateu no carro, bateu numa moto, danificou um ônibus, caminhão, você já está assegurado e sequer vai pagar nenhum tipo de franquia, porque já está previsto na cobertura do seu seguro. Chico, beleza? Boa noite. isso que você está passando sobre o seguro de terceiros é tão importante que agora passou a ser mais importante ainda, porque o DPVAT no dia 24 de novembro travou todas as indenizações. O DPVAT era administrado por algumas seguradoras, era a seguradora líder, era a seguradora, deixa eu lembrar, gente, eram algumas seguradoras que administravam o DPVAT, os valores que os contribuintes, os proprietários de veículos pagavam, obrigatórios, isso se encerrou, foi há uns três anos atrás, acho que foi, três, dois anos atrás, se encerrou e a Caixa Econômica passou a administrar isso, os valores do DPVAT e acabou o dinheiro, simplesmente acabou o dinheiro, não tem mais valores do DPVAT para indenização, no dia 24, do 11, encerrou tudo. e isso cada vez mais abre o foco para as coberturas de terceiro e para as coberturas de acidentes pessoais. um exemplo, no teu seguro, tu tem cobertura, seja nas motos e nos carros, de 150 mil e terceiros, se tu causar um prejuízo material e corporal a alguém, tu vai ter essa cobertura, se você tomar um processo, se essa pessoa quebrar uma perna, precisar fazer uma fisioterapia, pagar remédios, tudo isso cobre no teu seguro, seja dano material e corporal. Porém, agora a gente está focando muito e o mercado inteiro de seguros está focando muito nos acidentes pessoais por passageiro, que são as pessoas dentro do teu carro ou o motociclista, ou carona, porque acabou o DPVAT, não tem mais. Se você cair com a sua moto, o DPVAT não vai mais cobrir os 2.700 reais. Se você vier morrer, sua família não vai mais receber os 13 mil reais, porque encerrou. Então, isso coloca mais foco na necessidade das pessoas fazendo o seguro. Infelizmente, no nosso Brasil, como não é obrigatório o seguro para terceiros, fica mais caro. Fica mais caro, porque poucas pessoas fazem. Hoje é 20, 25% do mercado que faz seguro. E isso acaba deixando hoje um seguro para terceiros custa 800 a mil reais. Só um seguro só para terceiros. Se fosse uma coisa obrigatória, eu acredito que com 100, 150 reais anuais, teríamos essas coberturas. Então, às vezes, ser obrigado a fazer um seguro de forma particular, no caso, um seguro para terceiros, baixaria geral o valor do seguro que acontece. Um exemplo, Estados Unidos, países da Europa. Mas passar um pouco do DPVAT e a importância agora do seguro, seja para terceiro quanto para condutores, pessoas dentro do veículo, isso aumentou muito mais, porque o DPVAT encerrou. Faz todo sentido, você pagando, a gente mudando isso para o privado, o seguro privado, cada um fazendo seu seguro para terceiros, cai o valor do seguro. Geral, porque todo mundo vai ter condição de pagar o seguro do outro, caso haja um dano material. Então, obviamente que todo o seguro vai cair. Por isso que eu recomendo a todos vocês fazerem o seguro para terceiros. As pessoas não imaginam quanto o seguro para terceiros é importante. A BNP tem essa modalidade, pode entrar em contato com a BNP Seguros, está aqui na descrição, está aqui. Todo mundo vai ter desconto aqui no canal, 100%. Eu sempre coloco nos meus veículos, por quê? Se eu bater no carro de alguém, eu não pago a franquia do carro. Eu não vou pagar nada, simplesmente o meu seguro de terceiro cobre até um valor. Eu não lembro se são 50, 100 mil, então tem um valor lá de cobertura, que é um valor significativo, às vezes vale mais do que o valor do próprio carro da pessoa que eu danifiquei ou supostamente posso danificar, moto, carro. Então, por isso que é importante todos nós termos o seguro pessoal com prevenção para terceiros, o seguro para terceiros. Em alguns países desenvolvidos, isso é obrigatório, como citou o Eudes, para que não haja esse tipo de problema. Ou seja, o cara que está andando num carro lascado, o cara é um lascado, não tem dinheiro, bate no seu carro e aí você se lasca, porque o cara não tem dinheiro para pagar seu carro, não tem dinheiro nem para consertar o carro dele, o carro dele vai jogar no lixo, e aí ele não tem dinheiro para consertar seu carro. Aí ele olha para você e fala assim, é, bateu. Aí você fala, é, e aí? É aí que eu não tenho dinheiro, esse meu carro aí não vale nada, eu não tenho dinheiro. Esse é o problema. E aí o DPVAT aqui no Brasil sequer serve para isso. o DPVAT aqui no Brasil é para acidente para você, pessoa, não para o seu bem. Tipo, você pode acionar o DPVAT com várias, tem várias situações, tá? Não é simplesmente, ah, me acidentei, vou acionar o DPVAT e vou receber o dinheiro. Não é assim não. Você tem que ter laudo, você tem que estar ferrado, você tem que ter um monte de coisa, e às vezes é tanto trabalho que nem vale a pena, tá? Mas para as pessoas que são menos favorecidas, vale a pena, tá? Principalmente para pessoas que trabalham, que precisam da moto, que precisam do dia a dia para se locomover, pessoas menos favorecidas utilizam muito o DPVAT, né? Principalmente motociclistas. Mas não é para o seu bem. Lá fora, é para o teu veículo também. Não só para você como pessoa, mas para o seu veículo. Então, a resolução, para acabar com isso, é acabar o DPVAT e obrigar todos a terem o seguro para terceiros. contratado em uma empresa privada e descentraliza. Acabou essa palhaçada do governo de dar a essa possibilidade de corromper, da corrupção. Mas é o que eu digo, eu disse, é uma coisa que tem que mudar a partir do Congresso Nacional e tem que haver uma pressão geral das pessoas. A população tem que pressionar, todos têm que pressionar, a população inteira tem que pressionar o governo a acabar com isso. E sim, eu sou a favor de colocar todo mundo tem que ter o seu seguro. Todo mundo tem que ter o seguro próprio, inclusive para terceiros. O DPVAT nada mais é do que a corrupção clara, é a forma do governo tirar dinheiro da gente através de um imposto e você não sabe para onde é que vai. Você não tem certeza nenhuma e já vimos a corrupção sendo aplicada, já mostrei a matéria, isso se desenrolou numa situação bizarra, muito dinheiro que foi desviado e a gente viu que o DPVAT não serve para nada, só para tirar dinheiro da gente. e aí o